Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou falar sobre o caso de assédio do diretor aí do humor da Globo, Marcio Smelly, e da atriz, comediante, humorista, Dani Calabresa. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então, bora comigo que eu vou mostrar. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link para segredos dessa edição, onde você vai ter dicas incríveis aí para seduzir aquela pessoa que você está de olho, que você quer conquistar. Recentemente saiu na revista Piauí uma reportagem descrevendo todo o caso que ocorreu com a Dani Calabresa e o ex-diretor da área de humor da Globo, Marcio Smelly, e é sobre isso que eu vou conversar neste vídeo. Tudo isso está sendo aí julgado pela justiça, mas eu vou falar aqui de uma forma até geral, porque esse tipo de situação infelizmente acontece em muitas empresas, onde muitas mulheres são assediadas aí constantemente. Quando a gente fala em assédio sexual dentro de uma empresa, é importante estar claro que sempre é uma relação de poder, certo? Porque a pessoa muitas vezes teme perder o seu emprego, a outra pessoa que está em um cargo de poder ameaça, fala se você não fizer isso, você não vai ter a promoção, se você não fizer isso, você vai ser demitida. É importante a gente estar protegida dentro de uma empresa que tenha um código de ética que funcione. Em empresas grandes existe uma hotline, que é um canal de comunicação, onde você pode denunciar de uma forma anônima um comportamento aí que você considere inadequado. E é importante que você assim o faça, né? Porque o que acontece? Muitas pessoas em altos cargos, cargos de poder, elas acham que são deuses e que podem fazer o que quiser, né? Então, humilham funcionários, tratam mal, tratam com desdém, tem até algumas empresas brasileiras que a gente sabe que quando o sujeito não batia meta, colocava um macaco no colo, fazia horrores, né? Eu nem vou citar nomes de empresas aqui, mas as pessoas que passaram por isso sabem, né? Bancos, né? Que trabalham com metas extremamente rígidas, aí se você não cumpre a meta também passa por retaliações, enfim. É importante também que você trabalhe em uma empresa ética, que tenha um código de ética e que na prática as pessoas sigam esse código, né? Porque senão fica muito difícil, né? Então, assim, todo esse caso tem que ser analisado. E a empresa tem que agir de uma forma muito rápida, cuidadosa, porque no caso da Rede Globo, o que eles fizeram foi algo que, na minha opinião, não foi o caminho mais correto. Falaram para o Marcio Smelly fazer terapia. O que ele faz terapia? Ele realmente precisa, porque quem tem esse tipo de comportamento é uma pessoa que tem grandes questões internas com ela mesma. Então, o poder sobe a cabeça, a pessoa tem questões com o ego também, né? Cargos de poder são cargos muito delicados, porque se a pessoa não estiver bem ajustada, não souber respeitar o outro, o valor do outro, não ter internalizado valores de humanidade básica, ela sai por aí pisoteando em todo mundo e deixando rastros de sangue onde ela passa. Então, assim, a gente sabe que são pessoas que podem virar carrascos. Inclusive, muitos psicopatas estão em cargos de poder, né? Sociopatas são pessoas que não hesitam em fazer o mal ao outro, não hesitam em humilhar. Claro que precisa de terapia, só que nesse caso também precisa de ações jurídicas, né? Porque o crime, o assédio, ele não pode ficar assim, ele não pode ser banalizado. Então, a empresa tem que tomar atitudes mais rígidas, porque a empresa, ela acaba sendo exemplo, né? Porque se os outros funcionários veem que nada aconteceu, a pessoa foi assediada. Diz a reportagem que ele, numa festa da empresa, né? Levou a galera pra um karaokê e aí ele tirou o membro dele pra fora. Olha a situação, né? Festa de empresa, gente, é extensão da empresa. Se tá numa festa da empresa, você tem que respeitar as pessoas. Ali, apesar de estar um momento mais descontraído, continua sendo extensão da empresa. Então, cuidado, né, com o que você faz, evitar encher a cara, evitar chegar nas pessoas de uma forma inadequada. Essa é a dica de uma forma íntima, sabe? Ali você não tá pra se relacionar intimamente com ninguém, você tá pra trabalhar, né? Principalmente quando envolve cargos, assim, de liderança, né? Não é adequado que você namore o seu líder. No caso, o Marcius Mellen... Gente, se eu falei o nome dele errado, me perdoe. Mas ele é chefe, era chefe da Dani. Então, é uma relação de subordinação, de poder, né? Então, eles não podem se relacionar porque envolve também uma questão de interesses, que a gente chama de conflito de interesses, né? E na época, a Dani também era comprometida, tava casada com a Dine. Ou seja, ele desrespeitou a Dani, desrespeitou a empresa onde ele trabalhava, porque ele quebrou um código de ética, e ele também desrespeitou a Dine. Então, isso teria que ter sido tratado de uma forma mais efetiva, sabe? E não apenas falar pro cara fazer terapia. A empresa precisa ser bem enérgica ao lidar com esse tipo de situação. Geralmente, assédio moral, assédio sexual, muitas empresas, elas acabam ficando um pouco perdidas na hora de lidar com o caso, né? Assim que a denúncia vier, óbvio, né? Antes de tomar qualquer atitude, tem que ser tudo averiguado, né? Mas medidas precisam ser tomadas com certeza. Na prática, o que você tem que fazer ao sofrer assédio, seja ele moral, sexual, você tem que denunciar, certo? E assim, nada paga a sua saúde mental. Se você está trabalhando em um local, eu sei que trabalho no Brasil tá difícil, são mais de 14 milhões de desempregados, mas se você tá trabalhando em um local que tá tirando tua paz, que tem uma pessoa que está te perturbando, cara, se a empresa não faz nada ao teu favor, caia fora, arrume outra coisa. Sua saúde mental não tem preço, sabe? Porque isso causa buracos emocionais irreparáveis até no futuro. Achei a Dani bem corajosa, ela fez o que é certo, sabe? E espero que seja tudo analisado e que seja a favor dela. Então é isso, meninas e meninos, né? Porque o assédio moral também existe pra meninos. Se cuidem, denunciem mesmo, e deixem aqui embaixo seus comentários sobre esse assunto, eu quero muito interagir com vocês de casa sobre isso. Se inscreva no canal, me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na paz e até a próxima! Tchau! Tchau!